Olá crianças, como vocês estão? Estão prontos para mais um culto Kids? Vamos orar? Feche seus olhos. Papai do céu, muito obrigada por mais um culto Kids, abençoa cada criança que nos está assistindo agora e toque em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus? Vamos lá. Vamos lá. Isso é graça, só pela Tua graça. Oh, 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 oh Come explicar a tua graça Se ela é tudo que eu preciso e não mereço E com raia de um novo dia Vem misericórdia as novas sobre mim Se de graça eu recebo Sim, eu sei que não mereço Tudo vem de ti Certamente que a bondade e também misericórdia Vem atrás de mim Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou Inabalável vou O nome disso é graça Só pela tua graça Aleluia! Glória a Deus! Crianças, agora nós vamos para um momento muito especial O momento da história Ah, crianças, vocês nem imaginam do que nós vamos falar hoje Hoje nós vamos começar uma série de aventuras com Jesus E nós vamos falar de um homem Ai, de um homem muito especial Um homem muito legal Você sabe o nome dele, tio Júnior? Sei sim, sabe qual é, crianças? É João Batista João Batista, que legal Eu já ouvi falar de João Batista na Bíblia E pelo que eu vi, ele foi um grande homem Mas João Batista, ele era amigo de Jesus? Ele era Ele era primo de Jesus Nossa, é tão legal quando a gente tem primos E eles são os nossos amigos Ai, eu adoro brincar com os meus primos Você gosta de brincar com seus primos? Eu adoro também com meus irmãos E com meus amiguinhos também É isso aí Bom, agora nós vamos saber Por que que João Batista foi um grande homem na Bíblia Tio Júnior, conta pra nós Por que que João Batista foi um grande homem? Crianças, João Batista, ele preparou o caminho pra volta de Jesus Ele anunciava as boas novas E sabe o que ele falava? Arrependei-vos, vocês, porque o reino de Deus está próximo Tio, mas se arrepender do quê? Arrepender dos seus pecados, horas Pecado? Tipo assim, quando eu conto uma mentirinha? Isso mesmo, e muito mais Nossa, eu acho que eu preciso me arrepender Se João Batista estivesse aqui, ele ia falar pra mim me arrepender, né? Bom, pecado, crianças É tudo aquilo que eu penso Que eu falo E que eu faço Que não agrada o coração de Deus Naquela época tinha muitas pessoas, né, Carol? Que não gostavam de Deus Pessoas que não queriam se arrepender dos seus pecados Ah, isso não é nada legal, né? Jesus, ele quer trabalhar no nosso coração Bom, mas por que será que Jesus estava vindo? Jesus ia fazer o quê? Hein, Tio Júnior? João Batista, ele batizava? Batizava, mas só nas águas, né, Tia Carol? É verdade E Jesus, ele batizava no quê? Batizava com fogo, né, Tia Carol? Fogo? Fogo? Pra queimar eu toda? Não, não, não Fogo pra... Pra... Como assim fogo? Com o Espírito Santo Ah, entendi Espírito Santo O Espírito Santo é meu amigo Sabe, o Espírito Santo, ele mora dentro do meu coração Ele mora no seu coração? Sim, o tempo todo Ai, que legal Bom, crianças Nós devemos ser como João Batista, né? João Batista, ele falava de Jesus por onde ele passava João Batista foi um cara legal Será que eu sou uma menina legal? Será que eu mostro Jesus pros meus amigos? O que que vocês acham? Você mostra Jesus pros seus amigos, Carol? Ah, eu acho que sim Tem que mostrar, né? Porque Jesus na nossa vida é muito legal E você, tio? Tia Jéssica, tia Carol Eu me acho muito legal, muito legal mesmo E eu também acho vocês também muito legais, sabe? Obrigada Então tá, crianças, vamos fazer um combinado? Bom, você precisa entender que Jesus, ele é um cara muito grande Sabe o super-herói? Ai, tem vários super-heróis, né, tio? Vários bem legais Tem aqueles que é bem forte, aqueles que são super rápidos Aqueles que sobem as paredes Ai, tem vários Mas pra mim, Jesus é o super-herói mais legal Ele é o maior O que que você acha? Ai, eu também acho Ai, Jesus é top, né? Sabe, eu imagino ele com uma capa O que mais, tio? Eu imagino ele, sabe? Tipo, super Jesus com o J aqui, estampado no peito, sabe? Todo poderoso Assim como ele é na minha vida Que legal E você, Carol? Ai, eu acho também Eu acho que ele é bem bonito Ai, eu também acho que Jesus é lindo Bom, crianças Nós vamos orar, né? Pra que no nosso coração esteja a vontade de ser como João Batista De preparar o caminho pra Jesus E olha só como Jesus é lindo e é grande João Batista, ó Ele era uma pessoa normal, né? Ele era um ser humano E a Bíblia fala que ele falava assim Senhor, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos teus pés Olha só como ele era humilde e respeitava Jesus Agora olha só Jesus, eu vou buscar Olha que gatão Ele não parece um super Jesus? Nossa, ele é muito grande E ele tem uma coroa, sabe por quê? Porque ele é um... Rei dos reis Jesus é o rei dos reis Ele é o rei da minha vida e da sua vida também Olha como ele é grande perto de uma pessoa Olha só Ele é o maior O mais fortão Olha, eu espero que no seu coração tenha o desejo de ser como João Batista, tá bom? Mas se ainda não tem, não tem problema O que a gente tem que fazer, tio? A gente precisa fazer uma simples oração Fazendo com que ele more em nossos corações É isso mesmo, né crianças? É isso aí Olha, eu já decidi que eu quero ser igual ao João Batista Assim, preparar o caminho Falar pras pessoas se arrepender dos pecados E você, Carol? Ah, eu também decido Então tá bom Bom, então agora, crianças Nós vamos pra um versículo Ai, eu tô tão empolgada Vamos lá Crianças, agora a gente tem o versículo cantado É isso mesmo Vamos lá? Vamos lá Eu batizo com água Jesus batiza com o Espírito Santo Eu batizo com água Jesus batiza com o Espírito Santo Eu batizo com água Jesus batiza com o Espírito Santo Eu batizo com água Jesus batiza com o Espírito Santo Marcos Um Oito Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 papai do céu, muito obrigado senhor por mais um dia de vida por esse culto kids maravilhoso por toda a palavra que os tios trouxeram pro meu coração, faça morada em meu coração e que eu possa batizar muitas almas para o senhor para a glória de Deus e assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém amém tio, eu acho que uma formiguinha picou a Carol eita, verdade, por que? ai ela começou a dar risada, mas tudo bem bom, crianças nós estamos encerrando como o tio falou mas agora nós vamos pro nosso show de talentos, ei não sai ainda, você precisa deixar o seu like, lembra quando você aperta aqui ó, no joinha compartilha com toda a sua família em todos os grupos, tá bom e se inscreve no canal da igreja combinado? um beijo crianças, tchau então né, vamos recomeçar primeiro os ovos primeiro você pega os ovos dois ovos dois ovos aqui e agora você pega o leite quanto que tem de leite, hein? uma xícara de leite, né? uma xícara de leite e uma xícara e meia de açúcar e uma xícara e meia de açúcar e aí você vai mexer com isso aqui, se você não tiver pode mexer com uma colher, mas coloca tudo mexe de novo, né? agora mexe de novo aí, tudo bem peraí peraí então pessoal, é assim que ficou a nossa receita se comem um areninho e se quiser também vocês podem colocar açúcar e quando eu planejo mostras que é bem melhor o teu plano com misericórdia me cobres derramando graça em mim eu desconeço no outro amor e ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás eu não compreendo o tamanho a bondade que está sobre mim eu desconheço um outro amor que amor é esse? graça incalculável não tem interesse não quer nada em troca tua vontade é boa perfeita e agradável para mim tu és a minha luz a minha salvação te me renderei se ao teu lado estou seguro em tuas mãos nada tem Yooon como tu é santo ao Senhor oh Xiang tu és Santo ao Senhor oh bewe Estilo Camakan Sando ao Senhor Estou em ti, confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás É um dia que comparás No céu pra nos buscar Pra sempre virarás Aleluia Oi, meu nome é Pedro E o meu talento aqui é mágica E eu vou fazer aqui três mágicas rapidinho Então a primeira Eu vou pegar aqui a primeira carta do topo Uma dama de copas Vamos colocar ela aqui no topo Daí a gente pega a dama de copas E coloca aqui no meio Calma, aqui Tá, ela tá aqui no meio E quando eu estralo os dedos ela subiu E foi A próxima mágica é assim Eu vou ter uma dama de espadas dessa vez Daí eu vou colocar ela aqui no topo Daí eu vou colocar ela aqui na mesa Não, aqui no sofá Daí eu vou colocar outra carta do topo aleatória Aqui Daí a dama de espadas tá aqui Outra carta tá aleatória aqui Daí se eu estralo os dedos, ó É outra carta Oito de paus aqui E a dama de espadas tá aqui Oh Oito de paus aqui Eu sei que tudo continua sempre Eu sei que posso sempre andar com a mãe Eu sei que o seu amor é duradou E apareceu em mim Eu sei que o seu amor é pra mim Oito de paus aqui E a minha mãe é meio aqui Mesmo que eu acargo, eu tô sem direção Mesmo que eu me canso de uma hora esperar